Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, fazemos a perfuração, já tem um vídeo anterior explicando por que que essa perfuração aqui deu o mesmo em cima de uma vigota gente, mas não tinha como mudar o tamanho do banheiro, o tamanho era esse mesmo por questão de espaço ok, e furando na vigota gente, tem um detalhe, a viga vai aguentar furar só esse buraquinho só se eu furar no meio da lajota, ia estourar toda a lajota lá por baixo, ia ficar um diâmetro bem maior, ia estragar mais do que isso aqui vai a coluna, aqui eu estou furando, estou usando aqui esse meu coleguinha aqui, quem não tiver gente, não tem importância pode ser no ponteiro mesmo, não estou querendo me exaltar, nem me engrandecer, nem humilhar ninguém que não tenha um aparelho desse entendeu, estou só falando que se você não tem condição de comprar um, alugue assim como eu faço quando não tenho condições eu alugo ferramentas, porque olha, esses quatro buraquinhos ali eu gastei no máximo 10 minutos a laje aqui está fraca gente, o que é que acontece, vou fazer um vídeo aqui depois mostrando a ferragem muito questionamento, porque eu uso concreto muito forte, mas o que é que acontece, se usar concreto fraco acontece o que está acontecendo aqui nessa laje, uma casa nova, uma casa deve ter aqui no máximo uns 7, 8 anos no máximo, essa casa aqui, talvez nem tenha isso, é um loteamento considerado novo, entendeu, o que é que acontece e os ferros tudo dando corrosão por falta de cimento na laje, aqui a laje foi impermeabilizada com um produto aqui, que eu não sei qual que é, parece ser um pinche, não sei se foi vedaprem, não sei se foi pinche mesmo sei que está impermeabilizada, mas mesmo assim está dando corrosão nos ferros no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, quando tiver tudo limpinho, vai ter um vídeo só de concreto porque concreto forte, porque concreto fraco, lembrando que essa casa aqui eu peguei ela ali na frente, vocês vão ver, aquela manchinha ali, daquele arame para baixo ali, já estava feito são 6 fileiras, já estava feita, eu peguei assim, com as coluninhas, aquilo ali foi eu com martelo estourou tudo, porque concreto feito, gente, 8 latas de areia por um saco de cimento, não funciona fica um concreto aparentemente legal, mas com o tempo dá esse problema, gente não presta mesmo, entendeu? Dá corrosão nos ferros o cimento, ele pede no roto da embalagem é 4 latas de areia por um saco de cimento a gente, para ser generoso com os patrões, ainda usa 6 e 5 mas se for para vigamento, igual aquele lá, é só 4 latas de areia por um saco de cimento 4 latas de areia por um saco de cimento aqui eu usei ainda, onde tem coluna bem pertinha, eu usei 5 latas, entendeu? é 5 latas de areia, mas se for um vigamento suspenso, que não tenha coluna igual aquele lá esse ali vai ter uma coluninha, então pode ser com 5 latas de areia por um saco de cimento mas se for coluna suspensa, passou de 3 metros, é só 4 latas de areia para coluna suspensa aqui eu vou usar 5 porque não é coluna suspensa, tá bom? olha só, agora vamos lá para a perfuração, olha só como está fácil gente não é porque é com martelete, não é porque está fraco mesmo, tá bom? um buraquinho desse que eu vou perfurar aqui mesmo que seja com martelete desse, tinha que demorar no mínimo uns 20 minutos uns 10 minutos para perfurar, entendeu? olha só que facilidade vai ter aqui para perfurar gente vamos mostrar para vocês aqui, entendeu? olha só que facilidade lembrando, uso sempre para isso, né? olha só olha só, minha gente esse aqui é o concreto usado 8 latas de areia farinha, não sai pedaço de concreto sai só a farinha isso aqui é o concreto usado 8 latas de areia, entendeu? eu não uso esse tipo de concreto eu usei quando estava começando, porque não tinha conhecimento eu tenho lá em casa, na minha casa duas colunas estouradas vou fazer um vídeo vou fazer um vídeo bem legal só de concreto fraco e concreto forte para vocês verem vou fazer o concreto Aqui tá um pouco duro porque deu um ferro aqui, certo? Aí travou aqui, molinho, molinho. Essa parte aqui um pouco mais dura, mais firme é porque deu certo na viga, entendeu? Na vigota de laje. Mas no concreto mesmo tá uma farinha. Aqui tá travando no ferro, por isso tá um pouco duro, certo? Aqui é o ferro da vigota, travou aqui dentro, ó. Aqui o serviço da laje. Na época ninguém usava por malha pop. Na época era mais, era ferro, certo? Olha, vocês veem que aqui ficou um pouco mais firme depois que pegou no concreto da vigota. E pegou no serro também, tá bom? Olha só aqui, gente, o que eu falei, ó. Ó, tá vendo que o serro tudo dando corrosão, ó. Ó, passando aqui da laje, ó. Tudo enferrujado aí, ó. E todos sabem que o concreto, ele tem a possibilidade de quando você colocar a ferragem e a ferragem tiver só um ferrujinho simples, o concreto, ele tem o poder de restaurar esse ferro. Se for um ferrujinho de, só um ferrujinho pequeno, o próprio concreto ele vai deixar o ferro novinho, tá bom? Por acaso, se for o ferrujinho assim, ó. Tá vendo aqui, ó. Esse ferro não tem ferrujinho, tá começando a enferrujar, ok? Só que aquele lá tem, ó. Olha, esse aqui é um pequeno ferrujinho, certo? Não é muito ferrujinho, mas é um pequeno, ó. Vocês veem essa vigota aqui, ó. Essa vigota aqui, ó. É dois lugares, ó. Aqui, ó. Aqui, é. Ó só. Você vê que esse lado tá enferrujado, né? Esse aqui não. Porque o ferro aqui, o fone pegou mais cimento. Essa aqui é uma coluna antiga. E aonde pegou água, o concreto resfriou e ficou enferrujado. Ó, esse lado aqui, ó. O todinho, ó. O cimento, ele tem poder, ó. Você vê, essa coluna tava cheia até ali, ó. Ó, até ali, ó. Dali pra cima não tava cheia, ó. Foi uma parte que eu quebrei, ó. Ó só. O concreto, ele ajudou a restaurar o ferro. Se for um ferrujinho, ó. Só um ferrujinho de água há poucos tempos aqui, ó. Esse aqui tá começando agora. Quando você pôr o ferruge, restaura isso aí, tá bom? O concreto restaura. Tudo bem, meus amigos? Esse aqui é o término desse vídeo. Espero que vocês gostem. Vocês compartilhem com os amigos, vizinhos. Seu like é muito importante. A sua inscrição, gente, também é importante. Tá bom? Pra ver o canal vem a crescer. Um forte abraço. Ficamos por aqui. E tem mais vídeo. Ativa o sininho. Pra quê? Pra vocês receberem todos os vídeos das minhas construções. Tá bom? Forte abraço. Tem explicaçãozinha boa. Tchau, tchau. Fui.